fala cafezeiro estou aqui mais uma vez para falar sobre sabores todas as vezes que a gente lança uma edição limitada sempre tem um questionamento porque comumente as nossas edições limitadas são os sabores principais que aquele café representa como por exemplo amora rapadura entre outros e aí muitas pessoas ainda tem dúvida em relação a isso e elas pensam que a gente mistura esse sabor no café para que ele apresente essa nota sensorial que burros não é e hoje eu vou fazer exatamente que todo mundo imaginou que era feito colocar o sabor no café vamos para vinheta já explica o porquê que eu vou fazer isso aí já fez alguns vídeos aqui no canal para falar um pouco muito dessa complexidade que existe por trás da avaliação de sabor dos cafés a gente já fez um vídeo falando dos sabores em si a gente já fez vídeo falando sobre acidez amargor e a gente já fez um vídeo também falando sobre a roda de sabores do café que é uma orientação para que a gente possa identificar qual é o sabor predominante naquele determinado lote de café mas ao contrário do que eu disse no começo esses sabores nos cafés especiais eles não são adicionados eles são realmente é desenvolvidos de acordo com o terroir a onde esse café está inserido a variedade qual que é a predisposição daquela variedade para desenvolver algum sabor e também o processo que é ser aplicado pós o café colhido consequentemente a torra que vai florescer com todos esses sabores para as nossas xícaras e aí uma questão que sempre vem à tona é Gabriel como treinar como me desenvolver como sentir essas notas sensoriais que como eu disse lá no primeiro vídeo às vezes é tanta informação numa xícara de café e no final por pouca experiência que a gente tem na hora que a gente toma o gosto é de café 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 e aí vários estudos estão sendo desenvolvidos ao redor do universo sensorial não só do café mas da gastronomia de maneira geral e atualmente eu tenho o privilégio de dizer para vocês que a gente tem uma pesquisa aqui no Brasil que surgiu uma ferramenta para treinar o sensorial do café e para isso a gente contou com a Verônica Belchior que é uma professora muito influente no mercado de café e também nessas questões sensoriais ela já desenvolveu vários estudos e hoje ela ministra vários cursos voltados para café e a minha querida teacher Verônica eu diria que tem um currículo invejável é PHD em alimentos tem uma parte que ela fez um estudo aprofundado sobre torra de café é bióloga ela tem realmente um currículo que inveja nós que somos os especialistas em café e temos muito aprender com ela além disso ela é que o grande que a especialização máxima e do provador de café tem um currículo também internacional já prestou consultoria para várias torrefações no mercado externo para melhoria das torras que é uma coisa que ela tem focado nos últimos anos enfim não deixe de visitar o Instagram dela porque realmente é uma pessoa que você que é coffee lover apaixonado por café ou especialista da área tem que seguir para acompanhar esse movimento eu diria da ciência aqui no Brasil voltada para a melhoria dos cafés especiais então todas essas pesquisas foram feitas foram feitas foram feitas junto à Universidade Federal de Minas Gerais e junto a essa pesquisa que é o kit de sabores é que a gente vai mostrar para vocês como funciona teve a contribuição do professor Bruno Botelho também é um cientista do sabor que ajudou a chegar nessa composição e uma coisa muito legal desse kit como ele é feito em parceria com a universidade 30% de tudo que é arrecadado na venda desse kit é convertido para a própria universidade para aporte em pesquisa então se você tiver comprando um kit desse para fazer seus treinamentos diretamente falando você vai estar ajudando a parte científica de desenvolvimento aí dos sabores torras do café que hoje existe dentro da UFMG mais uma forma aí da gente contribuir com a ciência das nossas xícaras então aqui o kit em si vamos entender como ele funciona dentro do kit então a gente tem 21 possibilidades de aroma que a gente vai induzir ao café cada uma desses aromas tem a sua seu cardzinho os cards são separados por famílias aromáticas como vocês podem ver as famílias dos doces os tostados a família dos frutados então é uma diversidade de possibilidade aí para que você possa treinar o seu paladar olha esse curioso que é o gosto de borracha então tem várias combinações assim eu posso dizer para você inserir no seu café e fazer o treinamento sensorial tão diferente de alguns outros kits que existem aí no universo de treinamento sensorial esse daqui é um dos poucos se não o único que a gente coloca de fato o líquido no café e para isso ficar mais fácil da gente identificar a grande maioria é pedido para que você coloque numa água desmineralizada e isso é tem clareza daquele sabor e outros são só olfativos então realmente isso aqui é uma inovação para o mercado de técnicas sensoriais voltadas para café que a gente vai entender como aplicar isso aqui na prática e de fato ver se faz a diferença no sabor se dá para notar essas características ou não junto vem também um pequeno manual de instrução para que você entenda o conceito do guia e também entenda como aplicar a o entenda também como aplicar o sabor né o aroma direto no seu café e aqui a gente tem a descrição de todos os aromas que a gente encontra no nosso kit eu diria que tem alguns aí bem curiosos como por exemplo o aroma de queijo curado Gabriel mas tem café com nota de queijo curado é que na hora que a gente fizer a montagem da xícara provavelmente vai nos remeter a um outro sabor que lá na roda de sabores a gente vai conseguir interpretar ele nessa junção e ele vai nos direcionar para uma coisa específica então tudo isso aqui foi estudado e foi criado pensando naquilo que é real então é uma ótima ferramenta aí para que a gente use no dia a dia das degustações de café bora lá então primeiro passo é fazer um café o café o kit pede que a gente faça um café um pouco mais básico vamos dizer assim com notas de chocolate caramelo e não pode ter uma acidez muito alta o café pensando nisso eu vou utilizar o nosso frutado talvez o da nossa linha aqui seja o que mais se enquadra nessas características e a outra informação importante em relação à diluição o como esse café vai ser preparado pede para se fazer um café coado e aí a média de preparo é de a cada um litro de água 45 gramas de café então uma receita bem diluída se você pegar essa informação você vai descobrir que a diluição que a esca recomenda para um preparo de café né então é algo que foi mais uma vez estudado e pensado para que tenha um conceito global e esse kit possa ser usado por qualquer provador de café a nível mundial então pode fazer uma brincadeira diferente aqui no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte eu vou juntar essas cards vou entregar os cards para o meu assistente mãozinha mãozinha vai selecionar e quatro cartinhas né vai mostrar para vocês eu vou preparar o café e depois o próprio mãozinha vai pingar algumas gotinhas de acordo com a quantidade de necessidade aqui e é o recomendado assim a cada 30 gramas de café a gente adiciona 4 gotinhas do produto para que a gente possa então fazer a dinâmica sensorial mãozinha olha lá que você vai o que você vai pegar em e Gégãos mais fácil E aí E aí E aí galera tivemos um probleminha no microfone né mas vocês vão assistir aí o que aconteceu de tempo real para não ter corte não tem que fazer de novo e ficou bem verdadeira a brincadeira aqui galera então preparei o café aqui conforme recomendado pela kit é seguindo as regras da escra 45 gramas de café para um litro de água agora eu vou preparar aqui ó a base de mistura para o mãozinha diluir para nós os sabores que ele escolheu a mãozinha eu estou colocando 60 ml para eu ficar um pouco quente no café bom agora eu vou fazer uma outra coisa aqui ó vou deixar um café puro para eu ter referência o que é o café puro em relação aos sabores que o mãozinha escolheu e vou deixar uma outra xícara com água quente para limpar a colher de um sabor para o outro imaginando que é realmente no treinamento sensorial aí a gente não pode misturar a colher suja um sabor para não atrapalhar o agregamento então aqui eu tenho a referência do café água quente tá agora eu vou sair daqui que o mãozinha vai pingar então as gotinhas daqueles sabores que ele escolheu para eu ver se eu para o que você viu me deixe com o café para ela mas depois que ele escolheu e não vai dar uma hora assim ó parou a bola ásia daqueles para se eu tiver氏 de importância que ele escolheu se eu tenho ae sua raiz e não vai dar uma hora e a sua empresa que ele escolheu os sabores que ele escolheu e a sua cria uma empresa para não quiser fazer o café para morrer e ela pode sua defensa e a sua empresa não vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto